Pra você mulher cada nova e juvenil criada leite de feira, o ritmo antigamente era assim ó Cai, cai, balão, cai, cai, balão, aqui na minha mão Não cai não, não cai não, não cai não, cai na rua do sabão Cai, cai, balão, cai, cai, balão, aqui na minha mão Não cai não, não cai não, não cai não, cai na rua do sabão O tempo passou, as coisas evoluíram e hoje em dia o ritmo é assim né Cai de boca no meu bucetão A estruiu, tudo é o vandinho cheio Quem não sabe chefe, é nós que sabe trabalhar o filha da puta E o pior que eles sabem disso, é nós que permanece, é nós que predominam as horas Cai de boca no meu bucetão Cai de boca no meu bucetão É mais uma, é mais uma do vandinho shake Não tem jeito, respeita E se não respeitar vai ficar sem peito